Olá pessoal, hoje vamos conhecer a Feira Livre da cidade de Gavião. Gavião que fica aqui nas margens da BR-324, lá no Monte Júnior, próximo do Capim Grosso, e a cidade de Nova Fátima. Vamos conhecer a Feira Livre, os preços da Feira Livre aqui da cidade de Gavião, que a feira acontece nos dias de terça-feira. Vamos comigo! Olha aí gente, estamos aqui na cidade de Gavião, Feira Livre. Se você quer economizar, venha pra cá, olha aí. Olha aí gente! Oswaldo, quanto é que está a batatinha, meu amigo? R$ 7,00 o quê? R$ 7,00, Feira Livre da cidade de Gavião. E quanto é que está aquela banana, moço? O banana está aqui na feira 15 e a da prata R$ 8,00 a 10. Você toda terça-feira está por aqui, Oswaldo? Isso, toda terça-feira. Você é daqui mesmo? Sou de Itatiaia. Itatiaia. Valeu Oswaldo, boas vendas. Pessoal, de tudo se acha aqui na feira de Gavião. Até beiju. Moça, quanto é que está o papel de beiju? O beiju, o torrado custa R$ 3,00. Aqui o molinho custa R$ 2,00 o pacote. Tem a tapioca, que custa R$ 5,00 também. E por aí vai. A senhora está aqui mesmo? Eu sou da região de Quixabeira. Ah, de Quixabeira, né? E toda terça-feira a senhora está aqui? Toda terça-feira. Quantos anos pega a feira aqui? Ah, quanto tempo? Três meses. Três meses, mais ou menos. E a feira, como é que está? Está boa? Ah, mais ou menos. Dá para levar, né? Dá para levar, né? Não está 100% não, mas dá para levar. O nome da senhora? Lady. Está voando, Lady. Muito obrigado. Boas vendas, viu? Obrigada. Olha aí, gente. Você quer economizar? Venha para a feira livre, aqui da cidade de Gavião. Quanto é que está o pino, moça? Quatro. Quatro reais de pino? E o tomate? Quatro também. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha aí, pessoal. Banqueta. Qual é o preço da banqueta, amigo? Trinta reais. Trinta reais? Rapaz, eu gostei, viu? Olha, para caminhoneiro, né? Pessoa levar, carrega de caminhão. Muito bem. E a meia? Qual é o preço da meia? Três por dez. Três por dez o pacote. E a boa. E a boa e barata. Olha aí. Então, para a pessoa economizar, vem aqui na feira livre, que tem preços bom. E essa barraca é sua também? Eu também. Olha aí, você vende de tudo, né? Variedade de muitas coisas, né? Você vende de tudo. Até material para panela de impressão, você vende lanterna, caixa, rádio de pilha, facas, cadeado, vende, como é, bronchete, né? Bronchete, bolsa. Rapaz! Tem uma grande variedade. Qual é o seu nome? Lucas. Lucas. Chegou aqui você quanto tempo, Lucas? Você vende aqui. Aqui no Gavião tem três anos que eu vende aqui. Você vende aqui mesmo? Não, eu sou do Capim Doce. Capim Doce. Ok, Lucas. Boas vendas, viu? Valeu. Obrigado. Obrigado. Pessoal, olha que esmelancia bonita. Você encontra aqui na feira da cidade, aqui no Gavião. Quanto é que está a laranja, amigo? A laranja está 8,5. 8,5. E aquele feijão? Feijão novo, hein? Do ano, hein? Aquele feijão novo. Quanto é que está o feijão? O feijão está 7,50. 7,50 o quilo. E o doce de banana? O daqui está 7. 7, o doce de banana. O doce de banana tem 6,50. O grano é 12. Tem uma rapadura serenta. Até rapadura você tem? É. Tem a outra aqui, olha. Aqui é a serenta, R$16,00. R$16,00? É, essa daqui é 13. Rapaz! E é de viva, não quer não? Diretamente de Boa Jesus da Lapa. Vem de Boa Jesus da Lapa. Você é... Toda semana você está aqui, terça-feira? Há 26 anos. Ah, 26 anos, homem? Você é daqui mesmo, Gavião? É. Cidade vizinha, Itatiaia. Itatiaia, né? Ok. Como é seu nome? Jesus. Ok. Muito obrigado, viu? E boas vendas. O Jesus da Laranja. O Jesus da Laranja, né? O Jesus da Laranja. Ele tem preço bom? É, aí. Nós também lá no mercado de JL, em Itatiaia. Olha, rapaz. Aproveita e vai fazer a propaganda do Facebook, né? É. É de graça mesmo, né? É. Ok. Obrigado, viu? Valeu. Olha aí, pessoal. Coco. Melão. Mel. Beijo. Bananas. Olha aqui, olha. Coentro. A feira aqui é muito boa, hein? E você encolomiza. Você vindo para a feira de gavião, você pode encolomizar. Vai nas suas aldeias e está tudo na barateza. Está tudo barato? Ô, moça. Está barato. Aqui é Andu, né? Está 10 reais de Andu. 10 reais, bacote de Andu. 10 reais de Andu. Fresquinho, né? 12 reais de mogu da terra, ó. Coisa só na grafinagem aí. Rapaz. E quanto é que está o quiabo? 20 quiabos é 2 reais. Sim. A cenoura está 5 reais. A baiazinha da prova 2. O brote, que é muito bom para a saúde, é 12 reais. Rapaz. Como é o nome da senhora? Dona Nalva. É a senhora daqui mesmo? Sou. Ok, muito obrigado. Boas vendas, viu? Obrigado. A senhora disse que tem quantos anos que vende aqui? Já tem 15 anos. Tomado daqui, ó. Da minha roça aqui, ó. Tomado aqui na região. Tomado da região aqui. Olha aí. Da região daqui mesmo. Ok, muito obrigado. Boas vendas. Obrigado. Olha aí, gente. Rede, quem gosta de pescar, tem rede. Aí, ó. Celas, brinquedos. A feira aqui tem de tudo. Amigo, tem de tudo. E os brinquedos aí? Está quanto, amigo? Tem todo o preço. Tem todo o preço, né? É, é. Quanto tem um relógio desse no paredo? Dez reais. Dez reais o relógio? Olha aí, gente. Dez reais, né? Então, só para vir para a loja que economiza. É. Compra barato. Boa. Você é daqui mesmo? Quixabeira. Ah, Quixabeira. É. Como é o seu nome? Alex. Alex. Ok, Alex. Como é que está feira hoje, Alex? Muito fraca e fria. Está fria, né? Mas vai melhorar, Alex? Vai. Boas vendas, Alex. Valeu. Olha aí, pessoal. Boa, três, dois, três. Boa, treino. Boa, treino. Tira três reais. Fuxu de um real, a bandeira é oito reais. Olha. Olha aqui, oito reais ela penta. Meio marido, tem medo. Depois, meia-dé. Tomate está barato. O Brasil todo. Um real. Ei, tu tira meia-dústia. Oito reais. Tu tira meia-dústia. Coelho vai de tanto mais o quilo, limão de 2, garanjo de 1 real, 1 vai de 5, bocãs de 1 real também é umidade, e eu tenho aqui também maçãs, 3 maçãs por 5. Quem quer economizar, vem para a banca de quem? Conhece o seu nome? Anderson Fruta. Ok, faça o seu real valer, comprando a mão de Anderson, né? Atacado em varejo, eu distribuo para... e atacado em varejo. Ok. A quantidade que o cliente precisar, a gente tem. Você é daqui mesmo? Sou daqui mesmo. Ok, quantos anos você vende? Há uns 6, 7 anos. 6, 7 anos. E a feira como é que está? A feira está boa demais, muita gente, e o povo está comprando, e o povo está economizando, e a gente está gostando. Ok, muito obrigado, boas ventas, meu querido. Valeu, meu amigo. Os preços dele é bom? A senhora que está comprando aí. É bom demais. Olha aí, pessoal. Traga uma raizinha dessa aí. Vem cá. Vem cá. Valtou quase 100 gramas só. Deu quanto aí? Valtou só quase 100 gramas. Um pedaço desse aqui. Quanto aqui estão em pinos? 4 reais o quilo. 4 reais o quilo. Ok, obrigado. Boas vendas? Olha aí, pessoal. Tem de tudo. Olha aí. Corante, alho, cebola, açafrã. Olha aí. Olha aí. Olha, baboia. Quanto é que está o preço da cebola? O preço da cebola está claro. 4 reais, né? Aí, cebola, 4 reais. 4 reais o preço da cebola. Meu amigo, você vende uma variedade de temperos, né? Ok. Ok. E aí, eu... O que é que tá a banana, amigo? O preço da banana é? Ah, o senhor é cliente, tá comprando, tá certo Olha aí, gente, tudo fresquinho Moça, quanto é que tá um potinho de manteiga desse? R$10,00, R$5,00 e amanhã eu tinha R$20,00 E o requeijão tá como? R$48,00 Ok, bonito o requeijão? Ali é manteiga de garrafa? Isso Quanto é que tá manteiga de garrafa? R$23,00 e R$45,00 R$45,00 esse vaso maior? R$1,00 e R$23,00 Ok, obrigado, boas vendas Obrigada Se quiser se inscrever no canal, missionário Antônio Almeida Ok, olha o beiju Quanto é que tá um pacote de beiju, moça? R$100,00 R$3,00 R$3,00 R$5,00 Quebradinha R$3,00 R$5,00 R$5,00 E a farinha comum R$24,00 Ok, obrigado, boas vendas Boas vendas Quem comer no meio dia não vai ter fome, na hora que já é Como é que chama esse beiju? Recheado Quanto é que tá? R$3,00 R$3,00 R$5,00 Quais são os ingredientes que tem nele? Queijo, presunto, calabresa Carne, coco, frango Rato pirim Rapaz, ok Muito obrigado, boas vendas Como é que tá a feira? Beleza, ok Olha a batata Amigo, quanto é que tá essa banana aí? A banana R$7,00 a dúzia R$7,00 a dúzia Olha gente, que banana bonita R$8,00 As pessoas vindo pra feira de gavião E economiza, né? Porque tem uma grande variedade Tem de tudo, coisa boa O senhor é da onde? Ok, obrigado, boas vendas Chega de real, Marinha Chega de real Hoje é o fio do meu Lá do lado, passou, derregado É do meu É de real, é de real Agora baixou, viu? Agora vai, valeu querido, obrigado Quanto é que tá o abacaxi, moço? Um real, meu patrão Venda onde abacaxi? Diretamente Itaberaba Itaberaba, e o povo tá comprando, gente, aí ó Um real, querido, dá um real hoje Toda terça-feira você tá aqui? Toda terça-feira Ok, olha aí Olha aí, abacaxi de um real Você só acha aqui em Gavião Feira livre Venha pra cá que seu real rende mais É de um real Faz a fila, organiza Chega, gente, chega pra loja É de um real Um real o abacaxi, olha aí Preço tá bom, tá, senhora? De um real Dá pra todo mundo Olha aí, olha Quanto é que tá essa badana, amiga? O preço por reais Cinco reais e seis? Não ganha muito Ah, é? Olha, gente, que manga O preço dessa manga tá quanto, amiga? Quatro por cinco e seis por cinco Quatro por cinco e seis por cinco Ok, obrigado, boas vendas Olha aí Eita tomate é um real hoje Vem pegar tomate de real Um real um pacote de tomate, amigo? Pega um pacote de um real hoje Cebola é um real também Dois pacote é cinco aí, ó É dez laranja por cinco Dez laranja é cinco Pega dez laranja por cinco reais hoje É dez laranja por cinco reais hoje Um real que o tomate hoje Um real, um real Olha, gente Um real é um quilo de tomate Custa um real E o pimentão, amigo? O pimentão tá quanto? O pimentão, um real tá faltando Quase mil o pimentão não tá faltando Tu vem da onde? Você vem da onde? Não, eu sou de Vaz da Roça Vaz da Roça, ok Obrigado, boas vendas Valeu, papai É um real, um real É um real hoje É um real hoje O pessoal tá comprando, gente Eita, cebola é um real aí, ó Cebola é um real aí, ó Cebola é um real, cebola é um real É um real, cebola é um real Olha, chegando o fogo Faça o seu real valer Como é teu nome, querido? Lecionei Aí vem pra banca de Lecionei Para comprar Que o seu dinheiro rende mais O pessoal tá comprando aí, ó Olha aí, ó 10 laranja é 5 10, 6, 6 É 10 laranja por 5, toma Pega 10 laranja é 5 10 laranja é 5 O patão manda abaixar o preço 2 laranja é 5 O patão manda abaixar o preço É um real, é um real É um real hoje, toma É um real hoje, toma É um real hoje, toma É um real 3 reais 2 é 5 3, 2 é 5 É um real Cebola é um real Cebola é um real Beterra é um real 3, 2 é 5 Tomate de real A maracujina tá quanto, amigo? A maracujina tá quante? R$ 6,00 R$ 6,00 R$ 6,00 R$ 6,00 R$ 6,00 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 Gente, isso aqui na feira de Gavião, faça seu real valer, que tem variedade e você compra tomate de R$ 1,00 Olha a banana Olha aí R$ 1,00 R$ 1,00 R$ 1,00 Como é que tá as feiras? A feira e os preços tá bom? Barato, tomate de R$ 1,00 O senhor daqui mesmo? Qual é o seu nome? Gostei, tô gostando aqui da feira de Gavião Preço bom Muito obrigado Olha aí, gente Pimentão Olha aí Olha aí, gente R$ 1,00 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 Sem ser o tomate Eu cheguei aqui agora e devia fazer ainda para eu saber Comecei agora Foi a primeira barca que eu cheguei Como é o nome da senhora? Ni Obrigado, Anny Encolomize bastante hoje, né? O seu real Olha aí, os chapéus O máximo de libertaduras aqui Música Até o cachorrinho está aí na pera, hein? Música 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 Obrigado. Olha aí, gente. Quanto é que está o carneiro, amigo? R$27,00, né? Traseiro ou dianteiro? Dianteiro. Dianteiro, né? Ok. E aí, salvado? R$23,00. R$26,00, né? Tá bom, obrigado. Boas vendas. As carnes. O que foi que a senhora achou mais barato na feira? O que está mais barato aqui é o porco. Porco? Porco. E tomate aqui está barato, né? Tomate está. A R$1,00. A verdura não está caro, não. A verdura do calor está gris, né? Agora aqui é que a vaca já só é a carne e o supermercado. O que é o nome da senhora? Já. Você é daqui mesmo? Sou daqui e daqui. Agora eu gosto da junta rural. O canal do YouTube que o senhor fala ali. Muito obrigado. Se inscreva no canal. Missionário Antônio Almeida. Eu conheço assim as pontas. É, né? Que peixe é esse aqui, amigo? A piranha. A piranha, né? Quanto é que está o quilo? Está de R$23,00. R$23,00. Obrigado. Na promoção. Eu estava lá e sentava noido. Ah, você estava lá, é? Rapaz, você hoje está aqui. E aí, como é que está a feira? Está ótimo. E aí, se inscrever no canal? Não me inscrevi não. Mas você já viu o vídeo? Já. Já viu? Pronto, é um like lá, mulher. Vem, compartilhei e vou até fazer um vídeo. Foi? Vai falar aí. Legal. E o peixe hoje? Quanto é que está o quilo? 22. 22? O nome da senhora? Marlí. Marlí, de lá de Santa Luís. Sou de Valente, mas trabalho em Santa Luís. Trabalho em Valente, trabalho em tudo. Ah, é? É. Rapaz, a senhora é guerreira, hein? É, a quanto tempo que a senhora pega a feira aqui? Tem uns 12 anos lá, e uns 12 anos. É? É. E esse peixe vem de onde? Vem de Paulo Alfonso. Paulo Alfonso? Vem de longe, hein? É. E o camarão hoje está quanto? O camarão é R$ 5,00 para a cama. R$ 5,00, né? É o mesmo preço que a senhora vende lá em Valente, né? É, em Valente. E Santa Luís. Ok. Boas vendas, viu? Amém, obrigado. Olha aí, gente. Olha a carne. E aí, amigo, o preço dessa carne? R$ 30,00. R$ 30,00. R$ 28,00. R$ 30,00 e R$ 30,00. Olha, moço. Dois pelos, ó. Que esmanta de carne bonita, minha gente. Olha pra isso aí, ó. E aqui, amigo. Olha aí, ó. Olha aí. E o preço aí? Essa daí. R$ 30,00. R$ 30,00, né? R$ 30,00. Como é o nome da Javi Mininho, né? Masinho do bode. Masinho do bode, minha gente. Olha aqui, ó. Masinho do bode. Quantos anos, Masinho? Você vende carne? Oi. Quantos anos? R$ 20,00. R$ 20,00. Você é daqui mesmo, né? Espera aí que eu faço outro melhor. Eu tenho carneiro e porco aqui. Espera aí. Você tem carneiro e porco? Espera aí. Para o povo do YouTube, minha gente. Vamos mostrar aí, ó. Vamos mostrar. Olha aí, minha gente. Olha aí. E o preço aí, amigo? Tá carne? Tá. R$ 20,00 por causa. R$ 33,00 de costado. Olha aí. O salgado é R$ 25,00. R$ 25,00. Valeu. Obrigado. Boas vendas aí. Como é que tá a feira? Tá beleza. R$ 35,00 de costado. É mesmo? Rapaz. Valeu. Obrigado, viu? Valeu, irmão. Boas vendas. Olha aí, minha gente. Olha aí, ó. Mercado de carne aqui da cidade de Gavião. Quanto é que tá essa carne aí, amigo? De R$ 30,00 a R$ 20,00. De R$ 30,00 a R$ 20,00? É. Você é daqui mesmo, né? Quantos anos o senhor vende carne? Dez. Dez anos, né? Ok. Como é que é o seu nome? Antônio. Valeu, Antônio. Obrigado. Boas vendas. Como é que tá a feira hoje? Tudo de vagar. Tudo de vagar. É assim mesmo, né? É. E aí, pessoal, estamos aqui no mercado de cereais. Vende farinha, feijão. Olha aí, ó. O que foi que o senhor achou mais barato hoje na feira? O cara mais barato hoje era tomate, essas coisas de verdura. Tá barato hoje. E a carne? Rapaz, carne eu nem fui no açúcar. Eu compro carne nova faca. Eu não compro carne aqui, não. E o senhor também toda a terça? O senhor tá aqui? Não, é de volta em dia. O nome do senhor? É Luiz. E o que o senhor achou mais barato hoje na feira? Rapaz, tudo na feira tá barato. Porque não corre dinheiro. Tudo ficou, tá menos na metade. O senhor é de Capela? O senhor é de Capela, mas mora no município de São José. São José. O nome do senhor mesmo? Luiz. Luiz. Tá bom, senhor Luiz. Muito obrigado, viu? De nada. Valeu. Pessoal, agora a gente vai na parte da feira que vende tecido, roupas, necfecções, camisas, calças. Olha aí, ó. Camisa bonita? É sua? Quanto tempo tá essa camisa, amigo? Essa camisa tá R$50,00. R$50,00. Olha, gente. Só você vir pra feira de gavião que o senhor real rende mais, né? Tomate você vir de R$1,00, camisa de R$30,00, né? Você é daqui, querido? Sou da cidade de Retirolândia. Ah, você é de Retirolândia, né? Há quanto tempo você pega a feira aqui? Há quatro meses. Há quatro meses, né? Como é que tá a feira hoje? Mais ou menos, tá joado. Não é seu nome? Hernandes. Hernandes. Ok. Boas vendas, viu? Obrigado. Olha aí, pessoal. É verdade que aqui compra barato? É verdade, verdadeiro. É isso. Mercadoria boa e barata. Boa e barata. Boa e barata. Promoção. Diz os preços aí pro pessoal do YouTube. Cruze que era R$30,00, hoje é R$10,00. Vestido que era R$70,00, hoje é R$20,00. Mostra pra eu pôr no YouTube de R$10,00 aí. E R$10,00 hoje, diretamente da feira no Gavião, no estado da Bahia. Que era R$40,00, hoje é R$10,00. R$10,00? R$10,00. Rapaz, você toda semana tá aqui nesse local? Toda semana, eu tô aqui na cidade do Gavião. Você vende da onde, querido? Vende barato na Bahia. Você pega direto, né? É. É, quem pega direto da fábrica tem condições, né? Com certeza. Prenso bom e barato. Pra as mulheres de Gavião ficarem elegantes. Qual é seu nome? Beto. Ok, Beto. Boas vendas, né? E o povo tá comprando, minha gente. O pessoal tá comprando aí na barraca do Beto. Olha aí, ó. Ô, Beto, mostra mais alguma coisa aí que você tem aí de preço bom, chamar o pessoal pra vir comprar. Muitas coisas. Infantil de R$10,00, meu. Infantil. Então, vamos lá mostrar pra gente. Olha aí, ó. Comprar barato é assim. Render barato é quem pega diretamente da fábrica. Quem pega diretamente da fábrica. pra vender barato na cidade do Gavião. Venha aqui, cliente. Atendimento, primeira qualidade. Olha aí, meu pé. Olha aí, pessoal. Olha aí, ó. R$10,00. R$10,00. R$10,00 barato demais. Mais barato que uma pega de banana. É verdade. Não é não? Com certeza. É roxa, é roxa. É isso aí. Olha aí, gente. É na Feira de Gavião. Pessoal, venha para a Feira de Gavião, que o seu real vale mais. Você compra brusa de R$10,00. Incrível isso aqui, viu? Só aqui em Gavião. Olha pra isso aí, ó. Olha que estampas bonitas aí, ó. Brusas. Calça. Roupa infantil. Roupa infantil também. Olha aí, olha aí, ó. Calça, bermuda, masculina. Tudo no preço. Diretamente de São Paulo, Santa Catarina e Paraná. Olha aí, você pega a Feira aqui, mas aonde? Pego aqui, pego Capela. Capela também? Capela do Alta Léo. Lazo do Poço. Rapaz. Quixabeira. Capimgrosso. Chegar nessa cidade, você acha? Com certeza. Chegar em Capela do Alta Léo é que pular. Capimgrosso. Com o meu nome da banca? É na Feira, Capela. Oi. É. Oi? É o Barracão do Beto. É, o Barracão do Beto. Os preços estão bons, não tá, senhora? É, que é conhecido. O preço está bom aí? A senhora vai levar alguma coisa hoje, não vai? Olha aí, abó. Ela disse que vai levar, a cliente disse que vai levar. Ela está escolhendo, ó. Olha aí, minha gente. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Olha aí, ó. Agora a parte de roupas. O que é que está legal, senhor? É, pessoal. Olha aí, olha aí. Olha aí. olha aí o Igor olha aí o Igor da sua loja como é o nome da loja? Shopping Show atenção, chegou Shopping Show com lindas promoções calça de índio 120 por 50 lindas calças adida da Nike a 15 reais calça adida da Nike a 15 camisa USB pessoal estamos aqui finalizando esse vídeo aqui na feira da cidade de Gavião feira que encontramos muitos produtos baratos como tomate, abacaxi e etc, etc então vem aqui para a feira de Gavião que tem preços bons não se esqueça deixa aí o seu like e compartilhe esse vídeo muito obrigado você que está se inscrevendo no canal você que está deixando o seu like muito obrigado